O fim de semana foi de muitas medalhas para o Brasil nas Paralimpíadas de Londres. Mais dois ouros na natação, três ouros e uma prata no atletismo. No judô tivemos um saldo de quatro medalhas, uma de prata e três de bronze. Em nota oficial, a presidenta Dilma Rousseff parabenizou os atletas pelos resultados, que deixam o Brasil cada vez mais perto da meta de ficar entre os sete primeiros colocados. Ganhadores de quatro das medalhas que o país conquistou, os judocas brasileiros aproveitaram o último domingo para dar uma volta pelas ruas de Londres e acabaram virando celebridade. O veterano Antônio Tenório, que disputa sua quinta Paralimpíada, ficou com o bronze. Foi um resultado bem suado, mas cheguei ao meu propósito, de estar entre os três primeiros do pódio. Daniele Bernardes também subiu ao pódio com o bronze. Ela conheceu o judô com o pai aos três anos de idade. A deficiência visual nunca foi empecilho para as conquistas da atleta. Mais uma prata e um bronze com sabor diferente. É um bronze com sabor de ouro, porque dessa vez o desafio foi bem maior, o nível aumentou. Eu tive que treinar muito mais dessa vez do que na outra Paralimpíada que eu participei, que eu também fui bronze. A festa brasileira não é só do judô. No atletismo, o alagoano Johansson Nascimento decidiu até pedir a namorada em casamento, depois de ganhar o ouro nos 200 metros rasos. Com os resultados alcançados, o Brasil já oscila entre a sétima e a oitava colocação no quadro geral de medalhas, à frente de países como a França e o Canadá, por exemplo. Com isso, está chegando cada vez mais perto de fechar as Paralimpíadas entre os sete primeiros. Todos estão seguros, estão competindo no melhor nível possível. E nós estamos alcançando os resultados esperados.